Olá pessoal do grupo aí eu amo frio é verdade né então vamos lá essa aqui é minha coleção de inverno para usar agora em 2021 né tô com essas jaquetas de plumas aqui alguns equipamentos de camping sacos de dormir de pluma né como vocês podem ver aqui esse aqui é um modelo da Deuter esse aqui é um montanha hardware para menos 12 então dá para passar perrengue no acampamento esse aqui é um modelo já sintético da The North Face modelo Dark Star eu tenho uma jaqueta aqui na verdade é uma pasta né esse modelo aqui e um amigo mandou para mim na Alemanha é uma marca exclusiva de lá tá eles não enviam nem para o Brasil por sorte eu tenho amigos que moram fora do país me enviou esse modelo que eu queria tanto ela é um tamanho XR um pouquinho além do meu tamanho mas eu costumo usar esse tamanho eu gosto muito de usar tamanho G ou extra G tá apesar de usar L tamanho G é uma jaqueta bem bacana ela tem essas bolsas aqui internas ela tem também uma cinta aqui você pode mostrar aqui para vocês vocês vão ver ali você pode fechar aqui ó é coisa gringa mesmo né E aí você já tem um calor da tua cintura para cima o zíper dela não tá 100% inclusive eu quero arrumar uma costureira para ver se consegue trocar esse zíper para mim eu acho meio difícil então na maioria das vezes eu tô usando somente fechando através dessa tarraça de pressão e também é bem legal e ela tem aqui um velcro por dentro você não vê se é velcro não é fazer essa costura né elástica é bacana esse capuz também tem preenche todo o espaço não deixa o calor você consegue que eu vou usar a cabeça e já regularzinho aqui ó o meu batom eu não quero tomar muito tempo aqui ó pode fechar até aqui em cima com o pescoço já que tá muito quente bem bacana mesmo para usar na montanha E aí tem esses bolsos aqui tem mais bolso aqui para você colocar bateria celular são todos apuxoada com pluma bem bacana mesmo é uma jaqueta que ainda não conseguiu usar nenhum acampamento porque assim que ela chegou no Brasil começou essa pandemia aí esse troço doido aí que infelizmente tá matando muita gente segundo a mídia né bom então a jaqueta bem bacana da marca ParcaSite é um pouquinho pesada deve prova que pesar é mais ou menos um quilo e meio para dois quilos eu tenho essa aqui da marca de Norte Face também também modelo Nuxe é um modelo vintage retrô a jaqueta bem bacana também essa jaqueta aqui eu fiz um enchimento extra nela coloquei mais pluma nela para ficar mais fofona bem bombadona mesmo tá ele é bem quente também e uma regulagem de cintura aqui ó tem esse logo da Norte Face eu coloco aqui mostrando a pluma de pertenção da um a gola ela possui um capuz aqui embutido aqui na gola bem legal também e é uma jaqueta bem bem legal mesmo sabe de vestir eu acho bem bacana eu adoro essa jaqueta da Norte Face o capuz dela como eu já disse é embutido aqui dentro aqui é uma jaqueta bem maneiro eu gosto tá quem se dá um coach aqui então é um amigo enviou para mim nos Estados Unidos são modelos que você dificilmente encontra aqui no Brasil tá quando você encontra não a gente chega e eu acho que é esse aqui e todas essas jaquetas que eu mostrei até agora todas são de plumas tá nenhuma é sintética não esse aqui é um down coach da Adidas tamanho XL vocês podem ver e também possui capuz o frio já dá para perceber que a gente não passa né e ela tem duas bolsas aqui na frente para você colocar a mão aqui eu vou tentar bem sobretudo bem maneiro mesmo a única desvantagem aqui nesse modelo aqui que não possui uma cordinha aqui para você ajustar o capuz podia ter um elástico aqui e tal mas não tem esse modelo aqui já não tem tem essa regulagem por velcro aqui para você não quiser mais fechar mais o punho e tal ele é tudo de uma outra parada bacana e aqui por exemplo você tá na montanha ou tá no lugar frio você quer ir no banheiro e não quer tirar a roupa para você poder ir no banheiro senão você tem que abrir tudo você simplesmente tem essa opção né de fazer teu pipi sem tem que abrir o sobretudo tudo ok então isso aqui é bem bacana ele possui também um bolso aqui interno para você colocar um celular celular no frio costuma descarregar muita bateria para quem não sabe tá galera eu mesmo inclusive já já fui acampar no lugar com menos 5 muita gente chegou de manhã não tinha mais bateria de celular porque deixou do lado de fora da do saco de dormir algum saco de dormir não sei se eu tenho aqui não sei se esse aqui acho que tem vou mostrar para vocês aqui é quando você acampa em lugares frio ou você coloca o seu celular dentro do bolso da jaqueta para manter aquecido ou dentro do bolso que algum saco de dormir tem não sei se esse aqui tem eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho essa aqui é uma jaqueta da mac mac montanha equipamento up canadense eu gosto muito dela todo dia por mim o meu primeiro modelo de pluma que eu tive é muito bacana também vou ter que arrumar uma costureira para trocar esse zíper e infelizmente ele arrebentou deu problema e aí eu não sei se é o caso de colocar só outro carrinho de repente mas enfim eu tô achando que aqui até o carrinho é dóbio mas enfim é vamos ver eu vou mostrar para vocês aqui não sei se tem saco de dormir aqui ele tem essa opção um saco de pluma também bem bacana aqui né algum saco de dormir possui esse bolso interno aqui ó esse tem tá vendo aqui ó a opção colocar a carteira um bolso bem grande ó inclusive tem alguma etiqueta aqui dentro tá e aí você pode colocar o seu celular meu celular tá gravando então você pode colocar o celular aqui dentro do saco de pluma aqui para manter essa esse esse celular bateria sempre quente para que ela não venha descarrega a ponta do frio beleza então fica essa dica se você tiver no lugar frio não tá campando mas tiver no lugar no frio se você não não quer que o seu celular descarrega a bateria você tem que colocar você tem que colocar o seu 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 celular dentro de algum bolso da jaqueta esse aqui tem aqui ó tá vendo então você coloca o celular aqui dentro fecha e mantém a jaqueta fechada esse aparelho vai estar encostado junto ao seu corpo e também dentro do tecido da jaqueta então isso aí vai ajudar bastante com que o celular seja sempre aquecido e a bateria não cai a carga beleza Então assim a maioria das jaqueta de dois sacos de Lumia tem a corrupção e essa aqui como eu já falei é o modelo MAC e eu tenho mais uma aqui essa aqui é a milete é uma jaqueta também bem bacana bem leve toda de pluma foi feito um trabalho também nessa jaqueta aqui foi feito um enchimento o enchimento o eixo de pluma ele chama lá fora de overfiled pra quem não conhece não sabe não já que também bacaninha também possui capuz aquela regulagem que eu falei pra vocês anteriormente aqui ó ó inclusive já tem uma corrupção aqui ó por trás você está bem protegido do frio ok não? Vou soltar aqui a regulagem, o capuz. É uma jaqueta que você coloca e já começa a sentir calor, porque aqui ainda não está fria, né? Nós estamos no mundo geral, então, só para fazer uma amostra grátis para vocês, porque a gente veio para o inverno 2021, ok? Ela tem um tecido muito agradável e ela possui também aquele bolsinho que eu falei para vocês aqui, ó, para colocar o celular dentro. A maioria das jaquetas importadas possui esse bolso interno, para que você possa colocar algum documento, celular, principalmente o celular, para não deixar descarregar a bateria. Então é isso, galera. Essas outras jaquetas aqui, já são de minha esposa. Essa aqui também é bem bacaninha. Todas elas femininas agora. Tem essa da Berghaus, é uma jaqueta também da Europa, muito bacana, uma marca Berghaus. Ela é sintética, é de pluma. Essa erguida aqui é de pluma. Essa aqui é da marca... Enfim, ela é da marca Dona. Essa aqui é uma von Braun, da Berghaus. E essa aqui é da Riachuelo. É esse mesmo, Riachuelo Modas. Uma jaqueta bem antiga, bem... Já está desbotando o jaquete do tecido, mas... É engraçado porque parece que quanto mais velha, mais bonita fica, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se não gostou, diz like. Se gostou, um like. Se inscreva no meu canal, Humberto Down. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só postar no comentário. Valeu, galerinha. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.